Os dias esperando a aurora, ao proibar esperando a aurora, é assim que o céu espera, a vida do Teu Senhor. É assim que o céu espera, a vida do Teu Senhor, ao longe o galo vai cantar Seu canto, o sol no céu vai estender Seu manto, na madrugada eu estarei esperto, que já vem perto o dia do Senhor. Os dias esperando a aurora, ao proibar esperando a aurora, é assim que o céu espera, a vida do Teu Senhor. É assim que o céu espera, a vida do Teu Senhor. A minha voz vai acordar, meu povo, louvando a Deus que fez o mundo novo, não vou ligar se a madrugada é fria, que o novo dia logo vai chegar. O dia esperando a aurora, ao proibar esperando a aurora, é assim que o céu espera, a vida do Teu Senhor. É assim que o céu espera, a vida do Teu Senhor, ao longe o galo vai cantar Seu canto, o sol no céu vai estender Seu manto, na madrugada eu estarei esperto, que já vem perto o dia do Senhor. O dia esperando a aurora, ao proibar esperando a aurora, ao proibar esperando a aurora, é assim que o céu espera, a vida do Teu Senhor. É assim que o céu espera, a vida do Teu Senhor, a minha voz vai acordar, meu povo, louvando a Deus que fez o mundo novo, não vou ligar se a madrugada é fria, que o novo dia logo vai chegar. O dia esperando a aurora, ao proibar esperando a aurora, é assim que o céu espera, a vida do Teu Senhor, é assim que o céu espera, a vida do Teu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Entendi, que você seja Deus que você um e do amor de Cristo. Podemos nos assentar. Boa tarde a todos. Quero antes de tudo Agradecer a presença de todos Aqui nesta tarde Mais uma vez Estamos realizando Um grande sonho Porque estamos mais uma vez Utilizando a capela A capela Ela foi encerrada Vamos dizer, a parte interna Veja que a parte interna está pronta Externa nem tudo ainda Ela foi encerrada no domingo À meia-noite E ontem Segunda-feira Às nove horas Nós já recebemos os bispos Dom Paulo e eu recebemos os bispos Da província de São Paulo Juntamente com o cardeal Dom Odilo Scher Quem está chegando pode vir mais para frente Porque tem bastante cadeira Vão chegando pelo meio Pode vir pelo meio do corredor E utilizando as cadeiras Que ainda tem bastante E eu dizia que Um grande sonho de Fazer a capela Fazermos Todos nós A diocese Somos a diocese De construir a capela Um grande sonho Que ela ficasse pronta Este ano E por isso E também o horário de verão É só Três meses Depois já passa O outro horário Mas se alguém estiver Sendo importunado Pelo sol no rosto Pode vir mais para frente Que aqui estamos Estamos na sombra Mas Então antes de tudo Eu queria te falar Da alegria De celebrarmos aqui Era um sonho Que vai se realizando E desejar então O agradecimento A equipe De construção Que era Comigo e com o padre João Paulo Claro Comigo e com o padre João Paulo O mercado Tony Mercado Que está aqui Que é também Capitão de Mastro Do Divino Mercado de Adoro Levante a mão aí São bem conhecidos E trouxeram A bandeira Do Divino E quando a bandeira Do Divino Está presente A gente não pode Deixar de dizer Viva o Divino Espírito Santo Viva Então uma salva de palmas A capela É do sagrado coração Do padroeiro da capela Sagrado coração de Jesus Então Jesus Manso e humilde de coração Fazendo o nosso coração Seria de amor E eu estava falando Da equipe Dos leigos Junto com o padre João Paulo E eu Antônio Mercado O Marcelo Brás E que não chegou ainda É o festeiro do Divino E também João Pedro João Pedro está lá no fundo Pode levantar a mão João Pedro Então meu agradecimento A equipe E um agradecimento especial Ao arquiteto E também O construtor O coordenador De toda a equipe De construção O arquiteto Pedro Está lá no fundo também Então para toda esta equipe Uma salva de palmas Feita esta consideração Eu quero Saudar e agradecer Aqui Dom Paulo Falei que nós estamos sempre por aqui Né Dom Paulo Estivemos ontem Hoje estamos de novo Aliás na festa No seminário Foi Dom Paulo Que presidiu aqui A missa na capela Então Dom Paulo Muito bom Estarmos mais uma vez Aqui O seminário Sempre é o coração Né O coração da diocese Embora tenhamos Várias casas Mas esta é A casa central Por assim dizer O seminário de filosofia E teologia Também chamado De seminário maior Da mesma forma Que temos o menor Da mesma forma Que temos o propedeutico E saudar aqui os padres O reitor Até então Padre João Paulo O seu vice Padre Wilson O reitor Do propedeutico Até então Padre Diogo E agora Padre A partir de hoje Padre Antônio Carlos Menezes E Saudar o reitor Do seminário menor Padre Carlos O colaborador Do padre Carlos Padre Ismael E todos os padres Que vieram Muito obrigado Por essa presença Tão significativa De fato Vocês A maioria de vocês Passou por aqui Né A maioria passou por aqui É Sempre A vinda A volta O retorno É sempre Uma extensão Do tempo Que aqui vocês Memoraram Se formaram Saudar Aos diáconos Diáconos Carlos Diáconos Elton Aos Seminaristas Claro Se o seminário Está no coração Da diocese No coração Do bispo É Não o seminário vazio Mas o seminário Com os seminaristas Sem dúvida Nenhuma E todos Irmãos e irmãs Que aqui vieram A SAS De modo muito Particular Sociedade Amigos Do seminário Obra das vocações Pastoral Vocacional Os amigos Do seminário Já foi mencionado E agora chegou Marcelo Brás Com o Suili Vem aqui mais pra frente Marcelo Brás Isso aí são os festeiros Do divino Os capitães Também estão Estão aqui Vocês podem sentar Na frente deles Ou do lado deles Como quiserem Na frente deles Isso E se quiserem Passar pra frente Douro e mercado Ficam os quatro Os quatro juntos Também Muito obrigado Ele que é o Marcelo Que também faz parte Da equipe Da construção E saudando A todos Nós também Neste Início Da celebração Antes de tudo Um agradecimento A Deus Que é a oração Que vamos fazer Na Eucaristia E um agradecimento A pessoa Do padre João Paulo Que por quatro anos Ficou À frente Do seminário Viu Diversas turmas Diversos Seminaristas Que por ele Passaram Serem ordenados Diáconos Sacerdotes E encerra hoje Este trabalho Deste tempo E já Disse pra ele Mais de uma vez Os formadores Hoje tivemos a reunião Dos formadores Os formadores também Disseram brincando E falando sério Não é porque Encerra uma vez Porque ele é muito novo ainda Não é porque Encerra uma vez Que nunca mais Retorna Porque o serviço Da formação É sempre Uma dinâmica Mas Hoje nós estamos De fato Padre João Paulo Agradecendo Por esses Quatro anos Que você levou Com tanto esforço Com tanto esforço Com tanta Dedicação E com tanta Preocupação Os seminaristas Devem ter Percebido Que não levou Assim De qualquer jeito Como se fosse fácil Sabendo que é difícil Exigente Porque tem que discernir Tem que decidir Mas ele fez Com firmeza Mas também com Serenidade Com muita Responsabilidade A mãe dele Que está aqui Os familiares Sabem disso O pessoal Da SAS Os amigos do seminário Pastoral vocacional Sabem disso também O quanto Ele fez Com dedicação E com amor Esse tempo E por isso Então Um agradecimento A ele De modo muito especial E eu peço Que a gente Expresse esse Agradecimento Também Com um grande Aplauso Assim eu passo A palavra Para que ele Também Faça a sua Saudação Boa tarde Eu preparei Um pequeno Texto Aqui Curto Como o meu Período Aqui no seminário Quatro anos Mas Intensos Com a graça De Deus Muito bem Concluindo Minha missão Aqui no seminário Gostaria De agradecer A Deus Pelo Precioso Cuidado Dele Para comigo Logo Que Dom Pedro Me convidou Para essa Missão O qual Eu agradeço A confiança Depositada Em mim Foi No dia Dos anjos Da guarda Diante do Anacúlio Com o Padre Giovanni Quando o Senhor Conversou Comigo E esses Anjos De fato Me protegeram Com todas As asas Que os anjos Do que ele Ao pensar A grande missão Que eu tinha Pela frente Eu disse Para o Luís Deus A frente E isto Basta E foi justamente Isso que aconteceu Coloquei Deus A frente De todos Os meus trabalhos E podem ter certeza Que aqui Pude fazer Minhas mais Profundas Experiências De Deus O quanto Sentir O toque De Deus Em minha alma Me protegendo E dizendo Que estava Comigo E ele Estava Do meu lado Quero fazer Um agradecimento Muito especial A uma Santa mulher Que sempre Esteve No meu Sempre esteve Muito perto De mim Mesmo longe Ela não sabe O quanto Ela é Santa No dia De muita dor Que estava Passando Pelo desafios No ministério Ela docemente Me disse Filha Fique tranquilo Eu vou pedir Para Nossa Senhora Tirar um pouco O menino Jesus Do colo dela E colocar você Para ela cuidar Pode ter certeza Que ela fez isso E cuidou muito bem De mim E cuida E continuará cuidando Obrigado Obrigado Pelo exemplo De fé Te amo Aos padres Amigos Companheiros Obrigado Pelo apoio Nesse período De modo especial Agradecimento Ao padre Wilson São Pedro Velho Companheiro De caminhada Quantas lutas Quantos ouvidos Quantas Incompreensões Mas sempre ali Firme Do meu lado Me ajudando Também Nesse discernimento Da caminhada Do nosso seminário Agradeço A Dom Paulo Fico muito feliz Com a presença Do Senhor Hoje aqui Agradeço Ao Senhor Por ser Pai Também Do meu Ministério E do meu serviço Aqui Da igreja Lembro-me Quando eu era Vocacionado Ainda Eu tive a oportunidade De conversar Com o Senhor Muito obrigado E conto com as suas orações A padre Diogo Desejo Tudo de bom E digo Duas coisas Para ser Uma formação Abençoada Que você reze Ainda mais E seja Humilde Pois assim Irá exercer Um fecundo trabalho Em nosso seminário Ao padre Tonhão Que assume Agora O propedeutico Eu digo uma coisa Padre Tonhão Tio Coragem Vale A pena Dedicar um tempo Do nosso Ministério Para a formação Dos futuros padres Da nossa Diocese Vocês podem contar Certamente Com as minhas Orações A todos os amigos Aqui Presentes A SAS Talvez Funcionais Equipes Nossa Senhora As paróquias Enfim Agradeço Todo o carinho Demonstrado a mim E sobretudo As orações Tenho certeza Que sempre Estarão Em minhas orações E rezem Sempre Por mim Como eu costumo Dizer aos seminaristas Tratá-los Como Irmãos Eu sou Até então Irmão mais velho Enquanto estava aqui Peço perdão Pelas minhas Falhas Minhas ausências E pelo que Não consegui Corresponder As vossas necessidades Saibam que Tudo o que realizei Aqui Foi com muito Amor E de coração Procurei pedir Sempre o discernimento A Deus Para conduzir Os seus caminhos No meio No meio de vocês Vivi Momentos De grandes desafios Mas muitos Momentos De alegria E da presença De Deus No meu ministério Que com certeza Contribuíram Para a minha Caminhada Procurei ajudar A cada um Seguindo o lema Da minha ordenação Presbiteral E do seminário De formar Pastores Conforme O coração Do Senhor Espero ter Contribuído Para isso Como últimas Ou quase Últimas Palavras Que dirijo A vocês Como formador Repito Sempre 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 É Necessitem Serem Homens De Deus Necessitem Serem Homens De coração Necessitem Serem Padres Santos Padres Queiram Ser padres De verdade Conforme O coração Do Senhor E por fim Coragem Porque vale a pena Vale a pena Ser padre No dia de hoje Com o coração Sereno Dom Paulo E tranquilo Eu Estou ciente Que cumpri A minha missão Aqui no seminário Passo Bastão Para o padre Diogo Conte Com a minha oração Com o meu apoio Padre Wilson Também Sempre firme Peço a todos Que rezem por mim Pois eu estarei Em oração Por vocês Deus abençoe E a todos Então agradecendo A mensagem Do padre João Paulo Nós vamos ouvir A proclamação Da leitura Da provisão De reitor Sucedendo ao padre João Paulo Ao padre Agora o padre Diogo Xixito Provisão de ofício Eclesiástico De reitor Do seminário Maior Por mercê De Deus E da Santa Sé apostólica Dom Pedro Luiz Estringhini Bispo Diocesano Aos que esta Provisão Virem Saudação Paz E bênção Do Senhor Fazemos saber Que estando Vaga A reitoria Do seminário Maior Diocesano Sagrado Coração De Jesus Da Diocese De Mogi Das Cruzes Tendo em vista A administração Do mesmo E o bom andamento Na formação Dos seminaristas Havendo necessidade De constituir Um reitor Considerando Os dotes Sacerdotais E preparo No campo Da formação Sacerdotal Havemos Por bem Nomear A norma Dos cânones 238 260 A 262 985 E 1051 Do Código De Direito Canônico Para o cargo De reitor Do seminário Maior O reverendo Padre Diogo Xixito Dos Santos Com todas As faculdades E obrigações Inerentes Ao cargo Cuide O novo reitor De promover A vida Do seminário Seguindo As normas Canônicas E a disciplina Da diocese Essa nomeação Terá validade Até que De nossa parte Não mandemos Em contrário Dada e passada Na chancelaria Da cúria Diocesana Aos 30 dias Do mês De dezembro Do ano Do senhor De 2018 Festa De Santo André Apóstolo Dom Pedro Luiz Stringini Bispo Diocesano Oh Pai Cuida de mim Leva-me Até o coração De Jesus Oh Pai Cuida-me Leva-me Até o coração De Jesus Leva-me 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 De Jesus Leva-me 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 Ao coração De Jesus Oh Pai Cuida de mim Leva-me Até o coração De Jesus Oh Pai Cuida de mim Leva-me Até o coração De Jesus Leva-me Leva-me Ao coração De Jesus Leva-me Leva-me Ao coração De Jesus Oh Pai Cuida de mim Leva-me Leva-me Até o coração De Jesus Oh Pai Cuida de mim Leva-me Até o coração De Jesus Leva-me Leva-me Ao coração De Jesus Leva-me Leva-me Ao coração De Jesus Leva-me Pedro Luiz Estrenguini Bispo Diocesano Aos que esta Provisão Virem Saudação Paz E bênção Do Senhor Fazemos saber Que estando Vaga A reitoria Da Casa Propedeutica Nossa Senhora Do Carmo Nossa Senhora Do Socorro Do Seminário Diocesano De Mogi das Cruzes Tendo em vista A Administração Do Mesmo E o Bom Andamento Na Formação Dos Seminaristas Havendo Necessidade De Constituir Um Reitor Considerando Os Dotes Sacerdotais E Preparo No Campo Da Formação Sacerdotal Havemos Por Bem Nomear A Norma Dos Cânones 235 Parágrafo Segundo 238 260 A 262 E 985 Do Código Do Direito Canônico Para o cargo De Reitor Da Casa Propedeutica O Reverendo Padre Antônio Carlos Alves De Menezes Com Todas As Faculdades E Obrigações Inerentes Ao Cargo Cuide O Novo Reitor De Promover A Formação Humanística E Espiritual Dos Alunos Do Propedeutico Candidatos Às Ordem Sacras Segundo As Normas Canônicas A Disciplina Da Igreja E As Diretrizes Da Diocese Esta Provisão Terá Validade Até que De Nossa Parte Não Mandemos O Contrário Dada e Passada Na Chancelaria De Nossa Cúria Diocesana Aos 30 Do Dia Aos 30 Dias Do Mês De Novembro Do Ano Do Senhor De 2018 Festa De Santo André Apóstolo Dom Pedro Luiz Estringhini Bispo Diocesano Padre João Batista Ramos Chanceler Do Bispo Amém O Pai Cuida de mim Leva-me até o coração de Jesus Leva-me até o coração de Jesus Leva-me, leva-me ao coração de Jesus Leva-me, leva-me ao coração de Jesus Oh Mãe, cuida de mim Leva-me até o coração de Jesus Oh Mãe, cuida de mim Leva-me até o coração de Jesus Leva-me, leva-me ao coração de Jesus Leva-me, leva-me ao coração de Jesus Oh Mãe, cuida de mim Leva-me, leva-me ao coração de Jesus Oh Mãe, cuida de mim Leva-me até o coração de Jesus Leva-me, leva-me ao coração de Jesus Leva-me, leva-me ao coração de Jesus E nesse momento, depois de termos acolhido os reitores dessa casa, Sagrado Coração, Padre Diogo Da Casa Nossa Senhora do Socorro, Padre Antônio Carlos Eles fazem a profissão de fé Vamos acompanhar Eu, Padre Diogo Chichito dos Santos Eu, Padre Antônio Carlos Alves de Menezes Creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades contidas no símbolo da fé A saber Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra De todas as coisas visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho e Gênito de Deus Nascido do Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Luz a luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro Gerado por um nome enviado Como substancial ao Pai Por Ele todas as coisas foram feitas E por nós, homens E para a nossa salvação Desceu dos céus E se encarnou pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem Também por nós foi crucificado Sobre Môncio Pelados Apareceu e foi sepultado Ressuscitou o terceiro dia Conforme as Escrituras E subiu aos céus Onde está sentado à direita do Pai E de novo a divina em sua glória Para julgar os vivos e os mortos E o seu reino não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida E procede ao Pai e ao Filho E como Pai e ao Filho É adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas Creio na Igreja Uma santa, católica e apostólica Professo o somatismo Para a remissão dos pecados E espero a ressurreição dos mortos E a vida no mundo Que é a de vir Amém Como filho em fé Também creio Tudo o que na Palavra de Deus Se escrita ou transmitida Se compreendem E que é proposto Como divinamente revelado E de fé pela Igreja Quer sobre a definição Quer pelo Magistério Ordinário e Universal Firmemente também A cor e o ar Todas e cada uma Das afirmações Que são propostas Definitivamente Pela mesma Igreja A respeito da doutrina Sobre a fé E os costumes Enfim Presto minha adesão Com religioso Acatamento De vontade E inteligência As doutrinas Anunciadas Quer pelo Romano Motífice Quer pelo Colégio Dos Bistos Ao exercer O Magistério Autêntico Ainda que não sejam Proclamadas Por ato definitivo Mogi das Cruzes 4 de dezembro De 2018 O Mãe Cuida de mim Leva-me até o coração De Jesus Ó Mãe Cuida de mim Leva-me até o coração De Jesus E agora irmãos e irmãs com o canto Penitencial Pensamos perdão Dos nossos pecados Cantemos Senhor Senhor Que crieche Salvar Os corações Abre-me Que crie de Deus Que ele é Eleição 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 Que ele é Eleição Eleição Oh Cristo que viesse chamar Os pecadores humilhados Isso é eleição, eleição, eleição Isso é eleição, eleição, eleição Senhor, que intercedeis por nós Junto ao Deus que nos servou Que ele é eleição, ele é eleição Ele é eleição, ele é eleição Ele é eleição, ele é eleição Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém 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 Leitura do livro do profeta Isaías Amém 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 E as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso passarão lado a lado, enquanto suas crianças descansam juntas. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estenderá tão repleta no saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Gessé se erguerá como um sinal entre os povos. Aonde buscá-la as nações e a glória será sua morada. Palavra do Senhor. Nos seus dias a justiça floreirá. E paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça floreirá. E paz em abundância para sempre. Vossa justiça floreirá. Dá ai ao rei e vossos poderes, Senhor Deus. Vossa justiça o descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo. Com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Libertará o indigente que suplica, e ao pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá a pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo o Lucas Glória a vós, Senhor Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do Teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho E aquele a quem o Filho o quiser revelar Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo E não puderam ver Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Nos seus dias a justiça florirá E paz em abundância para sempre Nos seus dias a justiça florirá E paz em abundância para sempre Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Graças a Deus e seja a vontade Nossa Senhora Mãe da Igreja Meus queridos irmãos Queridas irmãs Também quero agradecer a presença da Dona Penha, Francisco Cosmo E da família A família do Padre Tiago Que a presença de vocês Traz também a presença dele entre nós E depois mandem mensagens para dizer que estivemos todos juntos No seminário Onde ele também foi reitor por um tempo Lá no seminário menor, o primeiro Do seminário menor E mais uma vez agradecendo a todos Aqui presentes e rezando Nas intenções de cada um Além desta intenção de Inês Do Senhor Antônio Também chegada de Zé Carlos e Lílian Vamos também colocar mais uma vez a intenção Pela alma de Dona Elisabeth A mãe do Júnior Uma ícone na Festa do Divino Porque é a mãe de festeiros Ex-festeiros, membros da associação E sempre trabalhando e participando da festa De modo especial lá no Café das Alvoradas Então cada um traga também suas intenções Pessoas doentes, falecidas Nossas famílias E se por todas aquelas intenções E por todos os motivos Que nós manifestamos no início dessa celebração De modo especial O trabalho dos reitores Das casas do nosso seminário E que são todos esses motivos Um sinal de grande esperança Para todos nós Para a nossa igreja diocesana Sem dúvida A palavra de Deus É mais ainda motivo de conforto De orientação E de esperança para todos nós E mais ainda A palavra de Deus Ouvida, proclamada Neste tempo do advento É este o sentido Da liturgia que nós estamos celebrando Iniciamos Anteontem Com o primeiro domingo Este tempo santo Este tempo santo do advento E portanto que o Senhor Nos ajude a vivermos Dignamente Este tempo que é santo Com o nosso esforço também De conversão E de uma vida santa Porque o tempo do advento É propício É tempo sereno Tempo bonito Um tempo alegre E de alegre expectativa De celebrarmos depois De forma vibrante Brilhante e efusiva O Natal do Senhor São quatro semanas Um tempo curto E por isso que seja Por cada um de nós Vivido intensamente E o Senhor nos dá Esta graça De celebrarmos juntos Na Eucaristia Este tempo do advento E de modo que A palavra de Deus Ela vem propícia Para este tempo Ela vem como Iluminação Para este tempo Do advento Profeta Isaías Nós ouvimos Ouvimos domingo Profeta Jeremias Os profetas São aqueles Eles que de modo Mais pontual Indicaram Proclamaram A esperança Dos tempos Messiânicos Dos tempos Do Messias E da vinda Do Messias Eles proclamaram Na esperança Na fé Na revelação De Deus Para eles E por isso Disseram Que o Messias Viria Proclamaram Que o Messias Viria Proclamaram Não só vagamente Mas Historicamente E também Geograficamente Naquele povo Socialmente Naquele contexto Naquele tempo Proclamaram Naquele contexto Da Palestina Do tempo de Jesus Do reino De Israel Do reino De Judá Do reino unido Depois reino Dividido E que depois Seria unificado Novamente Eles proclamaram Naquele tempo Não só Para eles Mas Para toda A humanidade A esperança Do tempo Messiânico Virão dias Em que? Virão dias Em que? E o que Que vai acontecer Nesses dias Que virão? O que Que eles disseram Que iria Acontecer Esse texto De Isaías É tão Bonito Primeiro Eles dizem Que É o Espírito De Deus E depois Jesus Nos ensinou Chamar de Espírito Santo E que nós Dizemos E proclamamos O Divino Espírito Santo É o Divino Espírito Santo Diziam os profetas É o Espírito De Deus Que vai Iluminar Aquele Que vai Governar O povo Que vai reger A vida Do povo E é o Espírito Santo Que portanto Vai também Conduzir O próprio povo E aí Isaías Fala dos dons Isaías Dá a base Para aquilo Que nós Proclamamos E pedimos E invocamos Os dons Do Espírito Santo Ele será Ele será Aquele Que virá Com o Espírito Do Senhor Espírito de sabedoria De inteligência De conselho De fortaleza De ciência De temor De Deus Quantos foram? Foram seis Nós temos sete Porque depois a igreja Colocou também O temor De Deus Então nós temos sete Isaías Coloca seis Dons Do Espírito Santo O número sempre é Simbólico Porque O Espírito Santo Não nos Oferece Somente seis Ou somente sete Dons Mas o Espírito Santo Derrama A diversidade De dons Vocês viram que eu coloquei Isso na Na mensagem Né? Festeiros e capitães O Espírito Santo Dá a diversidade De dons Então por isso que seis Ou sete Simbólico Para dizer A multiforme Graça De Deus E os múltiplos Dons Do Espírito Santo De Deus E Dons Que devem ser Nós aprendemos Depois Com Jesus A exemplo Da sua vida Dons Para serem colocados A serviço De todos Então em primeiro lugar Eles proclamaram A esperança De que o Messias Viria pelo Espírito de Deus Mas proclamaram Também Que tudo seria Diferente Na convivência Entre os seres humanos Nos seus dias A justiça Florirá Cantamos no salmo Paz e abundância Em toda A terra Ou seja O Messias Virá E veio Para Organizar Para proclamar Para trazer Um mundo De justiça De paz De verdade Justiça E paz Se abraçarão Amor E verdade Se encontrarão Amor E verdade São os caminhos Do Senhor Do Senhor Era o salmo De domingo Passado Deste domingo Do primeiro Do advento Ou seja O Messias Vem para dizer Que é possível A fraternidade Entre nós Entre os seres humanos Que é possível Que a humanidade Seja composta De irmãos E irmãs Uns dos outros E não de Inimigos Adversários Perigo Ameaça Um para o outro Um irmão Para o outro Não somos Não devemos viver Como Caim E Abel Mas Viver como Abel e Abel Vamos dizer Como o bom E o bom E não o bom E o mal E muito menos O mal e o mal Ou seja Que o mal Se dissipe Da face Da terra Enviai O vosso espírito E renovai A face Da terra Então esta também É a esperança Messiânica De que A humanidade Encontrará A paz Mas também Este texto bonito De Isaías Nos seus dias Ele virá Iluminado Pelo espírito Do Senhor Espírito de sabedoria De inteligência Etc Etc E por isso O lobo E o cordeiro Viverão Juntos Não serão Inimigos Mas serão Irmãos Lobo Cordeiro Leopardo Serpente E uma lista De animais Ou seja A harmonia Do universo Por isso Por isso Por isso Quando nós Também Falamos De harmonia Da criação Nós não estamos Falando De coisa Nova Cristo Falou E os profetas Também Falaram Que tudo Nós Irmãos 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 E que também Pudessem Refletir Esta nossa Fraternidade E esta nossa Harmonia Com toda A criação É claro Que se a gente Encontrar a onça Por aí A gente vai ficar Com medo Mas E tem Viu Tem né Tem onça Por aí Mas Nós queremos sim Que toda a criação Esteja presente As onças As serpentes E todos os animais E pior do que Onça e serpentes São os pernilongos Que às seis horas Da tarde Gostam De rodear A gente Porém É a harmonia Da criação Então esses três Aspectos Da promessa Messiânica Para quando Chegasse O Messias O Messias Chegou E aconteceu Tudo isso E aconteceu Aí vem a palavra De Jesus Aconteceu E não aconteceu Deus revelou isto Ao melhor Revelou isto Aos pobres Aos pequenos Aos humildes E escondeu Tudo isso Aos prepotentes Aos arrogantes E vós sois felizes Disse Jesus Para os apóstolos E diz pra nós também Vocês são felizes Porque isso sim Acontece Claro Então a esperança Messiânica Se realiza Se realiza No Senhor Se concretiza Com a vinda Do Salvador E nós celebramos Esta glória De Deus E esta paz Na terra Cada vez que celebramos O Natal Preparado Com este tempo Do advento Então de novo Então de novo A pergunta Tudo isso Que durante séculos Os profetas Proclamaram Como esperança Messiânica Se realizou Veio Veio No Messias Jesus Cristo Filho de Deus E se realizou E se realizou Completamente Nele Nele sim Em nós E na história humana Ficou A missão Da igreja De proclamar De testemunhar De realizar Felizes Vós Cujos olhos Vêm Cujos Ouvidos Compreendem Compreendem E felizes Vós Que continuais A missão Do Messias Que deixou Incompleta Para que nós Completássemos E como ele deixou Incompleta Para que completássemos Tem sentido A vida da igreja A existência da igreja A vida da igreja E a missão Da igreja E tem sentido Tudo que Na igreja Se faz Se realiza Tem sentido Todo o esforço Tem sentido Toda a preparação O seminário É sempre Uma casa De preparação É como Que um contínuo Advento Por assim dizer A estadia Num seminário É como Que um advento De vários anos Um advento De dez anos Para que Se realize O natal Da ordenação E para que se realize O tempo Do Messias Através Também E sobretudo E de modo Muito especial Do ministério Ordenado Do ministério Sacerdotal Que a palavra De Deus Nos ilumine Que esse tempo Do advento Nos ajude Amém Amém Mas também O juramento De fidelidade Que agora Farão E o padre Antônio Carlos Carlos Alves De Menezes Ao assumir O ofício De reitor Da casa Propedeutica Nossa Senhora Do Socorro Em Mogi das Cruzes Prometo Conservar Sempre A comunhão Com a Igreja Católica Que em Palavras Que em Palavras Por mim Proferidas Que em Meu procedimento Com grande Diligência E a fidelidade Desempreharei Os ofícios Pelos quais Estou ligado Em função Da Igreja Tanto Universal Como Particular Na qual Conforme As normas Do direito Sou chamado A exercer Meu ofício Ao desempenhar Meu ofício Que em nome Da Igreja Que foi conferido Guardarei Tentamente O depósito A fé Que com fidelidade Transmitirei E explicarei Quaisquer Doutrinas Portanto Contrárias A este depósito Serão Comitadas E de seguir Promover A disciplina Comum De toda a Igreja E acatar A observância De todas As leis Eclesiásticas Sobretudo Aquelas Que estão Contidas No código De direito Canônico Com Obediência A cristã Seguirei O que declaro Consagrado A seus pastores Como autênticos Sobretores Mestres Da fé Ou que estabelecem Como orientadores Da Igreja E prestarei Fielmente A auxílio Ao visto De acessão Afim de que A ação Apostólica A ser exercida Em nome E por mandato Da Igreja Se realize Em comunhão Com a mesma Igreja Assim Deus me ajude E este Santo Evangelho Que toco Com as minhas mãos Mogi das Cruzes Quarto de Dezembro De 2008 Oh Mãe Cuida de mim Leva-me até o coração De Jesus Oh Mãe Cuida de mim Leva-me até o coração De Jesus Irmãos e irmãs Esperando A vida de nosso Senhor Jesus Cristo Imploremos com mais fervor Sua misericórdia Ele que veio ao mundo Para evangelizar os pobres E curar as pessoas De coração confrito Conceda Hoje A salvação A todos Os que dela Necessitam E juntos Rezemos Vem Senhor Vem nos salvar Vem Senhor Vem nos salvar Para que visite E guarde sempre A sua Santa Igreja Invoquemos o Senhor Invoquemos o Senhor Vem Senhor Vem nos salvar Para que sob sua proteção Gozemos os dias tranquilos Invoquemos o Senhor Vem Senhor Vem nos salvar Para que em sua misericórdia Liberte os que sofrem perseguição Invoquemos o Senhor Vem Senhor Vem nos salvar Para que permaneçamos Na verdade E sejamos diante de todos Testemunhas De seu amor Invoquemos o Senhor Vem Senhor Vem nos salvar Para que o Senhor Possa abençoar E fortalecer A vocação do Padre Diogo Do Padre Antônio Do Padre Carlos E do Padre Wilson Nesta missão Que abraça Invoquemos o Senhor Vem Senhor Vem nos salvar Para que o Senhor Possa iluminar Os caminhos Do Padre João Paulo Que tanto colaborou Com o nosso seminário Invoquemos o Senhor Vem Senhor Vem nos salvar Ó Pai Que bondade Acolhe Nossas preces Fazemos o Senhor Instrumentos Do vosso amor Do vosso perdão Da vossa paz E que levemos ao mundo A esperança Da salvação Por Cristo nosso Senhor Amém Amém Sua voz É para o amor Vem nosso coração Aceita, Senhora, a nossa oferta Que será depois da certa O Teu próprio ser Aceita, Senhora, a nossa oferta Que será depois da certa O Teu próprio ser Recebe, Senhor da natureza Todo fruto que comemos Recebe o amor de nossas guardas E o progresso que fizemos É o Teu também nosso coração Aceita, Senhora, a nossa oferta Que será depois da certa O Teu próprio ser Aceita, Senhora, a nossa oferta Que será depois da certa O Teu próprio ser Devemos que tudo tem valor Depois que a terra visitaste Embora tivesse meus pecados Foi bem mais do que o Pai É o Teu também nosso coração Aceita, Senhora, a nossa oferta Que será depois da certa O Teu próprio ser Aceita, Senhora, a nossa oferta Aceita, Senhora, a nossa oferta Que será depois da certa O Teu próprio ser Aceita, Senhora, a nossa oferta 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 Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, a igreja reunida em nome de Cristo Possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Acolhei a Deus no bondade, nossas humildes preces e oferendas E como não podemos invocar nossos méritos, venha nosso socorro a vossa misericórdia Por Cristo nosso Senhor, Amém O Senhor esteja foscou Ele está no meio de nós As flores ao alto O nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor, ao nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação A verdade é justo e necessária Nosso dever e salvação Dá-nos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso Por Cristo Senhor nosso Revestido da nossa fragilidade Veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor E abrir-nos o caminho da salvação Revestido de sua glória e de alma segunda vez Para concedermos em plenitude os bens prometidos Que hoje vigilantes esperamos Por esta razão agora e sempre Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos Cantando a uma só Santo, 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 Santo Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a nossa glória Santo, Santo, Santo ao Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a nossa glória Rosana no alto céu Bendito é aquele que vem Em nome do Senhor Rosana, Rosana no alto céu Rosana, Rosana no alto céu Santo, Santo, Santo ao Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a nossa glória Rosana no alto céu Na verdade, vos sois santos a Deus do Universo Em tudo que criasteis proclamam a nossa glória Porque por Jesus Cristo o vosso fim e o Senhor nosso Santificai, meu Deus do Universo Por isso nós nos suplicamos Santificai o Espírito Santo Vais documentos para ser conservados O Evangelho que se torna o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso que nos mandou celebrar este mistério santificará em nosso ofereiro a nosso Senhor na noite em que ia ser entregue ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos dizendo, tomate todos que comem isto é o meu corpo que será entregue por nós do mesmo modo na noite em que ia ser entregue ele tomou o vinho em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomate todos e bebe este é o cálice no meu sangue o sangue da roupa e a terra da aliança que será derramado por vós e por todos para a demissão dos pecados faze isto em memória de mim eis o mistério da fé Senhor 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 a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição bendito Senhor Jesus celebrando agora o Pai a memória do vosso da sua paixão que nos salva da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu e enquanto esperamos a sua nova vida nós os oferecemos em ação de graças e sacrifício de vida e santidade recebendo ao Senhor a nossa oferta olharem com bondade a oferenda da nossa igreja reconhecei o sacrifício que nos reconcilia conosco e concedem que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso fim sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida interna com os vossos santos a Virgem Maria Pente de Deus São José Sextoso os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença fazeis de nós uma perfeita oferenda e agora nós nos suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminhamos este mundo o vosso servo o Pai Francisco o nosso bispo Pedro Luiz com os bispos do mundo inteiro o clero e todo o povo que conquistasse lembrai-nos ao Pai da nossa igreja atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença reuni-vos Pai José e Códio todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro lembrai-nos ao Pai dos vossos filhos acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida de modo especial ao vosso reino falecimento Antônio Aguda Monseca e de todos os que morreram na vossa amizade unidos a eles esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso a todos saciaram com vossa glória por ele dares ao mundo todo o bem e toda a graça Amém 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 O Senhor nos comunicou com o Seu Espírito, com a confiança, com a liberdade, filhos e filhas. Rezemos como Ele mesmo nos ensinou. Pai, nós que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os mares, ó Pai, e daremos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos a esperança. Agora damos a vinda do Cristo, salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória e a paz sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não arei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, com o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos abençoa. O amor de Cristo nos abençoa. O amor de Cristo nos abençoa. Tarapta. O amor de Cristo. O amor de Cristo nos abençoa. O Senhor, justo juiz, dará a coroa da justiça aos que esperam com amor a sua vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou o digno de quem cresce em minha glória, mas venha a nossa paz e venha o salvo. Senhor, eu não sou o digno de quem cresce em sua vida. Senhor, venha abrir as janelas do meu coração. Senhor, eu não sou o digno de quem cresce em sua vida. Senhor, eu não sou o digno de quem cresce em sua vida. Amém. 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 Nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos E colocar nossa esperança nos bens eternos Por Cristo nosso Senhor Amém Coração pelas vocações Senhor da Mestre e Paz do Senhor Após as nossas mãos nos ouvintes Teu forte e suave convite Vem e segue-me Derrama sobre nós o Teu Espírito Que Ele nos dê sabedoria para o meu caminho E generosidade para seguir Tua voz Senhor, amece e não se perca por falta de operários Desperta nossas comunidades para a missão Ensina nossa vida a ser serviço Fortalece os que querem dedicar-se ao reino Na vida consagrada e religiosa Senhor, que o rebanho não cresça por falta de pastores Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros Dá perseverança aos nossos seminaristas Desperta o coração de nossos jovens Para o ministério e pastoral em Tua igreja Senhor, amece e pastor do rebanho Chama-nos para o serviço do Teu povo Maria, Mãe da Igreja Modelo dos servidores do Evangelho Ajuda-nos a responder sim Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém 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 Eu prometi que nem ia chorar Quem me conhece sabe Que nem sempre conseguiu cumprir Mas vamos ver Eu gostaria de agradecer ao Senhor Pela confiança Nesta missão tão importante Na nossa diocese E reiterar Como tantas vezes já fiz A minha obediência E o meu desejo De viver em comunhão com o Senhor Ou me esforçar Com tudo aquilo que eu puder Para poder viver Sem dignidade Para o bem da nossa diocese Quero fazer um agradecimento especial Ao Senhor do Paulo O Senhor foi o bispo Que me acolheu no seminário Quando nós entramos No progredito Que era o Senhor O bispo da diocese De Mute das Cruzes E todo o impulso vocacional Que eu tive Que me trouxe Até o seminário Foi sobre o ministério do Senhor Gostaria de pedir Que o Senhor continue A rezar Por este pobre Padre E sei que posso contar Com o Senhor Nos momentos difíceis Vou correr atrás do Senhor Muitas vezes Ao Padre Wilson Que sempre chamamos De companheiro Eu sei que este Não é apenas Um modo de chamá-lo Mas de verdade É a expressão Daquilo que você Representa para nós Eu conto com você Porque sem o seu auxílio Nós não vamos conseguir Seguir este caminho Quero e espero Que você continue a ser O nosso companheiro Nessa nossa estrada Padre Antônio Seja bem-vindo A formação Me atrevo a falar isso Porque saí do propedeutico E sei que Nós vamos poder Aqui Seguir o caminho Junto de nosso Senhor Buscando cumprir A vontade dele Na nossa vida E na vida E na vida dos jovens Que desejam Se consagrar a ele Através do sacerdócio Padre João Paulo Obrigado Obrigado Por tudo que você fez Pela nossa diocese Pelo nosso seminário E obrigado Pela amizade de sempre Saiba que Todo o nosso trabalho Aqui Vai ser sempre Com uma lembrança Especial De tudo que você Fez Para contribuir No trabalho Aqui da nossa diocese E vamos continuar A lido sempre Aos meus irmãos No sacerdócio Conto com a fraternidade Conto com a oração Conto com o auxílio De todos vocês Nós sabemos que O reitor do seminário É apenas alguém Que ajuda No processo Mas a formação Se dá na diocese inteira E vocês padres São importantíssimos Para a formação Dos nossos seminaístas Seja no auxílio direto Seja no exemplo E no testemunho De vida sacerdotal E de felicidade Com certeza A fraternidade De vocês E o caminho Ao lado de vocês Vai ser um ponto Importante Dessa nossa trajetória E sei que posso Contar com isso Aos amigos De tantos lugares De tantas situações Diferentes Que aqui se fazem presente Dos trabalhos Da diocese Das equipes De Nossa Senhora Da festa do divino Da comunidade Shalom Das paróquias Pelas quais eu passei Da faculdade Gostaria de dizer A vocês Que rezem Rezem Não por mim E nem Pelos seminaristas Apenas Rezem por nossa diocese O futuro da diocese O futuro da diocese Nasce do seminário Esta sementeira Como o próprio nome Do lugar diz Precisa muito Ser regada Com a oração De vocês Que a oração Que cada um faz Lá na simplicidade Da sua casa Todos os dias Possa de fato Regar As locações Que se formam Neste lugar Os diversos carismas Os diversos serviços Os diversos lugares Onde nós passamos Nos quais Nós conhecemos Vocês São com certeza Um impulso Para o crescimento Vocacional Daqueles que passam Por essa casa E nós precisamos Muito Da oração De todos vocês Minha família Não pode vir Estão todos Trabalhando Não tinham tempo De chegar Por causa do horário Mas sei que eles Estão também Unidos a nós Neste momento Por causa Deste Acontecimento E a vocês Seminaristas O digo De tudo isso Eu gostaria De dizer que Nunca se esqueça Uma frase Que Nosso Senhor Me fez rezar E que nos coloca aqui Talvez você já saiba Deus é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Ele é bom Do jeito dele Ele é bom Da maneira Que ele sabe Que é melhor Para o nosso caminho Nunca percam De vista Esta verdade De fé Tenham a certeza De que Quem forma E quem rege A igreja É o divino Espírito Santo Por isso Obrigado Vocês por terem Peças da bandeira É um símbolo Importante Quem rege a igreja Divino Espírito Santo Mas A nossa formação Precisa de abertura Da nossa parte Já dizia São Tomás de Aquino A graça Pressupõe A natureza O Espírito Santo Quer formar Vocês Santos Sacerdotes O Espírito Santo Quer que vocês Se tornem pastores Conforme O coração De Jesus Por isso Nunca Se feche A graça Do Espírito Santo Tenham sempre Confiança Na certeza De que Este pobre Padre Vai fazer Tudo O que for Possível E impossível Pela felicidade De vocês Sejam Transparentes Com a formação Com Deus Com a vocação Que receberam Do Senhor Mas nós Podemos Decepcionar A qualquer Pessoa Menos Aquele Que nos Chama E sejam Muito sinceros Todos os Dias Que vocês Peguem Passo Neste Caminho Porque É a sinceridade De vocês Que vai Fazer Com que Vocês Alcancem A felicidade Todos Que lhe conhecem Sabem Eu nunca Rezei Para que Ninguém Fosse Padre Eu sempre Rezei Para que Vocês Fossem Felizes Porque esta É a vontade De Deus Para a humanidade Inteira Espero Muito E vou Fazer Todo o esforço Possível Para que A felicidade De vocês Se encontre No sacerdote Como a minha Felicidade Se encontra Vocês sabem Eu sou feliz Assim E Esta Nossa Trajetória Juntos Faça Com que Todos Nós Um dia Possamos Alcançar Esta graça Da parte Do Senhor Reze Também Por mim E eu sei Que eu rezarei Com vocês Todos os dias Do caminho Aqui no seminário Deus abençoe A todos E conto sempre Com a oração De cada um Eu também tenho que falar D. Pedro Agradeço a Deus Agradeço a D. Pedro Por ter confiado Nesta missão E fico muito feliz Porque Acredito Sempre Numa coisa Toda Autoridade Ela é Constitulida Por Deus E uma das coisas Que Lendo No Evangelho Sempre Eu recordo É o respeito Que se diz Que tinha Sobre essa Autoridade E quando Fui ordenado O bispo De um amigo De um caso De uma nossa Pergunto Prometo Sua obediência A mim É o meu sucessor E a gente Naquela hora Pensa Assim Que é sério Prometo E parece que Fica martelado Na cabeça Da gente A gente Não consegue Esquecer Então Eu estava lá No remédio Escondido Lá Pensando que Ninguém ia me achar Eu lembro Que no retiro No retiro Eu estava desconfiado Eu vinha Estou vendo Eu ia para um lado E ia para outro Mas E o padre João Paulo Resolva muito Resolva muito Não é nada A gente A gente agradece A Deus E eu tenho certeza Que juntamente Com o padre Diogo Que eu acredito Sempre Com o companheiro Do seminário A gente sempre Partilhou muitas Coisas juntos Sonhamos juntos Eu tenho certeza Que Levo Duas frases Que eu levo Sempre na Bíblia Da Bíblia Em meu coração É que Nenhuma folha Cai de uma árvore Sem o consentimento De Deus E tudo Concorre Para o bem Daqueles que Amam a Deus Essas duas frases Elas perduram muito No meu coração Então Acredito que Qualquer coisa Que nos acontece É pela permissão É pela vontade De Deus E se nós Tivermos com o coração Abel Para o amor De Deus Ele com certeza Vai fazer Transbordar Em todas as coisas Em toda a nossa vida O seu amor Para conosco E a todos vocês Eu gostaria de dirigir também Assim como o padre Diogo Já falou Eu gostaria De pedir a vocês Que continuem rezando Pelo nosso seminário Pelas vocações Uma mãe O grávida Lá sabe Que o filho É menino Já começa a rezar Desde grávida A mãe de Samuel Lá desde pequenininho Já levou no tempo Vocês façam Isso também E também Vou fazer um pedido especial Do padre Antônio Do Pedro Fazer um pedido especial Nós temos aí O trabalho Pelas vocações Que não é somente oração Esse menino aqui Diz come E come bem Viu? Então vocês podem Contribuir Promover Aí Também Com vocês Tem o pessoal Da SAS Que faz aqui um trabalho Espetacular Nos ajudando Eles se encontram Até aí E trabalham também Com as obras Das vocações Vocês podem dar Ajudando Ajudando aí também Contribuindo Para que o nosso seminário Seja sustentável Tenho certeza Que a ajuda de vocês Com certeza Fará muito bem Para o nosso seminário E o padre Antônio Com certeza Vai estar falando Vai estar falando Também Como está falando Aí Vindo para vocês Nos ajudar A auxiliar A gente pode Contar com vocês Sim ou não? Sim Eu mesmo Está vendo E tem uma série Que vem Com as madrinhas Que ajuda O nosso seminarista E é bom Quando essas iniciativas Acontecem no meio Do povo A nossa vocação Ela surge No meio Do povo E é vocês Também Com as orações E com o auxílio De vocês Que com certeza Contribui Para a nossa Comunidade Para o nosso seminário Com certeza Progredir Na graça de Deus Amém? Amém Muito obrigado Muito obrigado Eu também Revolto a palavra de Deus Quer dizer O senhor Fara coisas bonitas Quando o Pedro Esclareceu Na homilia bonita Mas a gente Sempre ouve Entre as linhas Certas coisas Que o senhor Não quer ser Para a gente Eu acho que Se o padre João Paulo Prestou bem a atenção Tem uma coisa Muito interessante Para ele Paz e abundância Quando disse Que declarou Com o coração Sincero Cumpri a missão Paz do Paulo Agora é paz Paz Serenidade Coragem Para a frente Mas estava Pensando também No padre Diogo Ele podia ouvir Por exemplo Dizer ali Que O espírito Do senhor É espírito De discernimento Acho que Não existe Mais coisa Tão importante Quanto o discernimento Vocacional No cargo Que ele vai estar Recebendo agora De leitor Agora Você que se forma O reitor Ajuda E descobre Os caminhos Que o espírito Tem para vocês Mas nunca Jogue a responsabilidade Do reitor Você é o formador Se as coisas Se as coisas forem Bem Louvado Seja Deus Se forem Mal Você fica Responsável Então o seminarista Deve acolher O reitor Como um amigo Que é inspirado Pelo senhor E vem com a autoridade Da igreja Da autoridade Do bispo Vem acompanhar Vocês Nesse discernimento Vocacional Mas a sua responsabilidade O formador É você O seminarista E acho que Para o povo de Deus A gente Não tem outra coisa Que dizer Porque o nosso Ilustre Ilustre Retorno Propedeu Que falou Amorinha mesmo Reza pelas vocações Reza pelos padres As vezes A gente fala Mal de padre Você já Assumiu A responsabilidade Você já reza Pelo padre Se fala mal Do seu ligário Se fala mal De todos os padres Que fazem as vezes Coisas que não são certas Você já reza Pelo padre Nós temos Essa responsabilidade De rezar Não só por aqueles Que vêm A ser padres Mas pelos padres Aqui ó Um pacotão deles Tem que rezar Pelos padres Pela perseverança Pelo bom exemplo Que o padre Seja De velas Um pastor Conforme o coração Do senhor Então Pedro Acho que é isso Que eu queria dizer Amém Amém Muito bem Vamos receber então A bênção Vamos fazer o seguinte Fica todo mundo sentado Um pouquinho Vai levantar primeiro Levante e fica de pé Primeiro os finalistas Do menor Isso Depois os do propedeutico Fica de pé Quem levantou Fica de pé Isso Depois todo mundo vai levantar Agora os da filosofia E agora os da teologia Pronto E depois tem três Que serão diáconos Logo mais Hoje é dia Quatro Dia vinte e dois Falta então dezoito dias Emerson Está aí Está aí Emerson Ricardo Está aí No órgão aí No teclado Ricardo E Robson Pronto Robson está aí também Então nós desejar Vamos nos alegrando Também Com a ordenação Desses nossos Ordenação Diaconal Desses nossos Três Irmãos Quero agradecer A presença Do padre Cláudio Delvino Já pode ficar de pé Também Isso Está lá no fundo Chegou depois Obrigado pela sua presença Nosso parco Da catedral Que já foi reitor Que já foi reitor De seminário Que já foi reitor Também da faculdade E que hoje está na catedral E agora vamos então Todos Receber a bênção de Deus Então Paulo Muito obrigado E também Os padres E diáconos De todos Muito agradecido O Senhor Estenda O vosco Que Ele está No meio De nós Que o Deus O impotente E misericordioso Nos ilumine Com o advento Do seu Filho Em cuja vida Credes E cuja volta Esperais E derramo Sobre vós As suas bênçãos Amém Que durante esta vida Ele vos torne Firmes na fé Alegres na esperança Solícitos na caridade Amém Alegrando-vos agora Pela vida Do Salvador Feito homem Sejais recompensados Com a vida eterna Quando Ele vier De novo Em sua glória Amém Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai E o Filho E o Espírito Salvador Amém Que o Senhor Jesus Seja vossa força Vossa esperança E dê em paz Que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Se ouviris a voz do tempo Chamando-nos Amém A decisão A decisão é A decisão é A decisão é De de vindos Anil A decisão é É A decisão é A decisão é tua, a decisão é tua, sonidos os convidados, sonidos os convidados. Está lá também, olha aí a capela iluminada, olha que bonita. Não tem peso, quer dar uma palavra, vem? Vamos até lá, deixa despedir o povo e aí o Pablo. Obrigado! Aplausos Eu posso deixar isso aqui? Eu seguro. Onde que é para segurar? Aqui? Talvez deixe a mitra também. Pronto, fica mais coloquial. Isso, ajeita bem. É aqui que fala? Tempo do Advento. Preparação para o Natal de 2018. Seminário Sagrado Coração de Jesus. Seminário de Filosofia e Teologia da Diocese de Mogi das Cruz. Encerramos uma celebração muito bonita, muito significativa. Tocou a todos nós. Porque é a celebração da Eucaristia, antes de tudo, a presença de Jesus, que nos dá força pela Sua Palavra, Pão da Vida. Mas também hoje aqui celebramos pela primeira vez na capela que tem o seu interior concluído. A nova capela do seminário. Tão bonita. Quero agradecer a todos aqueles que construíram, todos aqueles que colaboraram. Mas também tivemos o agradecimento a Deus pelos quatro anos de trabalho do padre João Paulo, que foi reitor durante quatro anos desta casa e encerrou o seu trabalho aqui. Vai continuar o seu ministério na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Mogi das Cruzes, onde já é paroco. Mas acolhemos também os novos reitores da filosofia e da teologia, o padre Diogo Xixito. E do propedeutico, o padre Antônio Carlos Menezes. Com a presença de todos os seminaristas. A razão do seminário é a presença dos seminaristas, as vocações sacerdotais pelas quais rezamos muito. E a presença dos seminaristas é aquela esperança de que não vai faltar pastor em nenhuma comunidade da diocese. Que Jesus, bom pastor, providencia pastores, segundo o seu coração, para a sua igreja. Os padres são tão amados, queridos pelo povo, porque eles conduzem a comunidade. Se preparam no seminário, enquanto seminaristas, durante dez anos. Um ano de propedeutico, três anos de filosofia, mais quatro anos de teologia e dois anos anteriores de pastoral vocacional. Um tempo propício, juventude, esperança e que Jesus continue abençoando a diocese de Mogi das Cruzes. Que o sagrado coração de Jesus, manso e humilde, também sempre toque o nosso coração. Amém.